Vamos falar então de Esporte Clube Bahia, o Tricolor acabou entrando de novo na zona de rebaixamento depois da vitória do Vasco sobre o América Mineiro fora de casa ontem. Então, agora a situação fica um pouco mais delicada, o torcedor está preocupado. O Z4 é realidade. O Vasco venceu o América Mineiro por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. Depois de 126 dias consecutivos, a equipe carioca saiu do grupo do desespero e empurrou o Bahia. O time baiano voltou a frequentar o Z4 depois de sete rodadas. O Tricolor esteve por lá pela última vez na 17ª rodada e também passou pelo Z4 nas rodadas 16 e na 2ª. Embora a herança de Paiva seja pesada, a derrota para o Santos de virada determinou a queda para o Z4. Rogério Senne teve tempo de ajustar o Bahia para pegar o Flamengo em crise. O jogo é só no sábado e são mais de 10 dias de preparação. A gente retorna para essa situação complicada e vai ter que trabalhar para enfrentar um adversário difícil que é o Flamengo na próxima rodada. Pois é, meus amigos, o Bahia está no 17º lugar do Brasileirão, um ponto abaixo do Goiás. Adversário, depois desse jogo contra o Flamengo, o Bahia visita o Goiás lá na Serrinha. Então, a situação é delicada, meus amigos. Eu queria saber de vocês. Estão vendo luz no fim do túnel? A situação não é tão delicada assim? Ainda há margem de melhora? Como é que vocês estão analisando essa situação do Bahia na zona na 24ª rodada? Eu acho que a grande palavra que define hoje do Bahia é incógnita. A gente não sabe qual vai ser o Bahia que vai se apresentar lá no Rio de Janeiro. O Rogério Senne fez algumas mudanças, mas a gente já chamou aqui a atenção de que uma coisa vem acontecendo no Bahia que está aparente. O torcedor, o menos observador, ele percebe que não tem quem faça gol no Bahia, porque o centroavante não encaixou ainda, não consegue ir bem nas partidas. E o Bahia leva gols com muita facilidade, de todos os tipos. A gente viu na partida contra o Santos, dois gols de bola parada em jogadas praticamente iguais. A bola é lançada, a preparação e não tem ninguém no meio para marcar o cara que vai definir, que vai fazer o gol. E em outras partidas, a bola é lançada pelo meio com a sua defesa praticamente em linha e tomando o gol. Fazendo a ressalva de que esse gol que eu estou citando aí não foi na gestão Rogério Senne, já foi na gestão passada. Então, se não corrigir esses defeitos, vai pegar uma partida que vem de uma perda de mais um título e que a única coisa que cabe ao Flamengo agora, no Campeonato Brasileiro, é conquistar sua vaga para Libertadores. Acho o título muito difícil, mas é uma equipe extremamente qualificada, onde tem jogadores que podem decidir a partida com muita facilidade. Então, eu vejo o Bahia numa sinuca de bico, que o Rogério vai ter que realmente matutar muito para poder sair disso onde ele não colocou. Não foi ele que colocou o Bahia nessa situação. Perdoe a galinha pulando e está trocando o pneu do carro andando. Com o carro andando. O pneu do carro andando, o Rogério Senne está tentando trocar o pneu, mas acontece o seguinte. Não dá mais para negociar nada. O Bahia tem 25 pontos em 24 jogos. Melhorou depois de Paiva, um pontinho, porque o Rogério Senne está 50%. Olha como seria importante, pelo menos, um empate contra o Santos. Se tivesse conseguido um empate com o Santos, estava fora da zona e o Santos lá atrás. Perdeu. Passa a página e vai para o Flamengo. Não tem negócio de blá, 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 tititi. Se o Flamengo tivesse sido campeão, talvez, talvez, poderia estar sendo melhor para o Bahia jogar com o Flamengo do que com o Flamengo do jeito que está. Porque o Flamengo vai ter que lutar por vaga na Libertadores. Não vai querer perder mais nenhum jogo. Agora, ele não querer perder o jogo é uma coisa. O Bahia ganhar o jogo é outra. Então, o Bahia foca e ganha. O Rogério Senne teve esse tempo para preparar. Eu confio, eu acredito no trabalho do Rogério Senne. Acho que, se tiver tempo, tempo, ele vai conseguir entregar ao Bahia o que a precisa do Bahia vai cobrar e espera dele, porque para trocar pneu de carro com carro andando é bronca. Não é fácil. É por isso que não é todo técnico que aceita vir para pegar um time como o Bahia, por exemplo. Ele disse, eu quis o Bahia. Porque ele teve proposta do América. Ele teve sondagem forte do Vasco, entre outros clubes. Mas, quando chegou a proposta do Bahia, ele aceitou na hora. Por que ele aceitou? Por causa do projeto. Porque todo mundo está esperando muito dessa SAF. Agora está na hora do seu Santoro, seu Soriano, qualquer capeta aí desse, mostrar ao torcedor do Bahia que tem condições de colocar essa nação do Bahia um time real. Um time que dê glória para essa torcida, que já aprovou por A mais B, que se depender deles, eles vão empurrar. Eles estão lá na arena, eles estão onde for para ajudar. Agora, vamos parar de contratar mal, vamos parar de passar a mão na cabeça e vamos parar de botar a cara também para explicar ao torcedor por que 24 pontos, 25 pontos e 24 jogos. 25 pontos e 24 jogos. A média é muito ruim. Com certeza, muito baixa e perigosa nessa situação do Campeonato Brasileiro.